Vamos lá, Kils, mais um ou eu pergunto outra aqui? Posso ir? Vamos lá. Nós temos... Você previu um tsunami no Rio de Janeiro. Isso. Na verdade, eu vou explicar essa... Agora que tu pediu, é bom que tu pediu que eu vou explicar, tá? Tem três lugares que tem perigo. Primeiro deles, hoje de manhã, inclusive, eu tive a evidência da Bahia. Eu ia pra lá, já mudei meu rumo, né? Sério? Você não vai na Bahia? Não, porque vai vir algo com águas muito grande lá, tá? Então, hoje, dia 8 de outubro de 2024, algo com águas que precisa cuidar. O Rio de Janeiro, eu já falei há dois anos atrás que ele vai ser engolido pelas águas. Só que tem um motivo pra essa ira espiritual. Porque lá, não posso falar, no Cristo tem alguma coisa embaixo, tananã, tananã. O que seria? Não posso falar, amiga. Mas é espiritual? Não, é físico. Algo foi colocado lá embaixo? Acontece há muito tempo já. Em ações, tipo, em seres humanos vivos que realizam algo? Isso, isso. É muito forte? Muito forte. Eu nem vou falar, porque minha vida daí pode correr risco, né? Como? Um dia, quando eu descobri, vocês vão lembrar dessa entrevista. Quando aconteceu? Nossa, eu não tinha ideia disso. Muito forte. Falando em Rio de Janeiro, a gente tá falando sobre muita coisa, sobre Xuxa, qual o tamanho da energia, o que é que... Sobre a Xuxa, eu vejo um perigo muito grande na vida da Xuxa, tá? Que diz respeito que ela pode ter a vida ceifada, infelizmente, por acidente de carro ou avião, né? No caso, eu não consigo visualizar o que é, mas me vem muito a questão do acidente. Eu vi isso ano passado. Então, eu peço que ela cuide da vida dela, tá? Porque tem perigo. Isso é muito claro pra você? Muito claro. É nítido que eu vejo isso. Então, vai trazer muita tristeza, com certeza, né? Mas eu creio que Deus pode colocar as mãos e amenizar o impacto. Que não seja pra morte, mas sim pra um recomeço. Mas que um acidente vai acontecer, sim. Ela tinha algum pacto com algo ruim, a Xuxa? Nunca perguntei isso. Não? Não. Vamos perguntar. Xuxa. Exclusivo, né? Tem algum tipo de pacto com alguma entidade, alguma... Aliás, com entidade a gente não faz pacto, né? Mas com alguma energia negativa. Pode tirar quatro cartas. Quatro cartas. Uma. Duas. Três. Quatro. Bom, a carta da nuvem e do dinheiro fala que ela fez algum tipo de manifestação pra ter dinheiro. Eu não diria que não tem cartas que remetam a um pacto, mas tem cartas que remetam que houve manifestação, a carta da nuvem, movimento de energias, para que tivesse... Mas, tipo, não era um contrato? Só ficou... Só se espiritualzinho. Nada em terra. É, tipo, tudo espiritual. E as outras duas cartas? Aqui remete o caminho que ela escolheu e a comunicação que ela teve com o espiritual para que tivesse o dinheiro. Então ela fez? É, de certa forma, manifestou. Jesus, amado. Vamos lá. Bom, eu vou mostrar a foto do governador do Piauí, do Rafael. Você fala muito sobre a energia de... Sim, de olhando na foto. É, de olhando na foto. Coloca pra mim na tela, por gentileza. Essa é a foto do governador Rafael. Ele ganhou isso? Ele é atual governador. Tem 80% de aprovação no Brasil inteiro. Aqui no Piauí, eu digo que foi repercussão no Brasil inteiro. Qual o futuro do governador Rafael? Eu vi na energia dele, cuidado, muito... Olha aqui, ó. Em questão de cirurgia, ele vai passar por uma cirurgia, tá? Nos próximos meses. Algo que aparece subitamente. Eu vejo que ele vai ter uma surpresa na vida dele. Ele sendo honrado por alguma coisa. A Carta do Sol fala de honrarias, tá? De prosperidade chegando por conta de um achado ou um feito para a população. Porém, na saúde, cuidado, tá? Porque tem uma mini cirurgia aí nos caminhos dele, tá bom? Qual foi a carta que apareceu para a mini cirurgia? A foice. Foice fala de cirurgia. Não é sobre morte, né? Não. Mas tem... Ele tem que se cuidar muito, assim, quando ele estiver em um lugar público. Pessoas maldosas que queiram fazer algum mal pra ele. Ele tá atingindo uma... A parte da população que agrada, né? Que se agrada dele. Mas tem pessoas que... Que não gostam. Que não gostam e que querem fazer mal. É... A gente tem o... O atual prefeito. É, acabou a eleição agora, né, Kilsson? E tem o doutor Pessoa. Ele saiu com 2%. Pra... Quem que é esse? O prefeito de... Tem a foto dele. De Teresina. Prefeito? Prefeito Teresina. Você tem a foto dele aí? É um grisalho? É esse. Doutor Pessoa. Qual vai ser o futuro do doutor Pessoa? Bom... Você viu algo? Vi. Conseguiu ver, né? Infelizmente... Eu vejo que ele precisa se atentar à saúde no nível hard. Eu vejo, inclusive, ele recebendo uma notícia de um homem jovem da família causando mal-estar. Ele podendo até ter um AVC, tá? Por conta dessa notícia, o mal-estar. Quem seria essa... Alguém mais íntimo? Alguém próximo. Minha... Que eu sou de olho. É. Hein? Mais algo? As cartas que apareceram aí? As cartas que apareceram... A pessoa jovem, né? Ele recebendo a notícia, então, um empecilho, que é a cilada ali na vida, né? Alegria indo por terra, porque a carta da criança é da alegria, mas com a montanha do lado fala de tristeza. Então, recebendo a notícia, podendo ter algo, confusão mental, eu diria que é a cabeça. Então, AVC, né? Esse é o que você vê. Isso é o que você vê. Tá. Há uma discussão no Brasil muito grande, gigantesca, sobre o antigo Twitter e o X, que é de propriedade de Elon Musk. Nesse momento está bloqueado, espera se ele foi pago, a multa e tal. Mas qual o futuro do X e de Elon Musk, não só no Brasil, mas como no mundo? Olha, tenho três coisas para dizer. A primeira delas é que se deixar esse Elon Musk vai dominar o mundo. Eu vejo claramente ele que, tomara que não derrubem o teu canal, né? Como anticristo. Eu vejo ele como uma pessoa que vai usar tecnologia para implantar chips, como está na Bíblia, para fazer outras coisas que deixem as pessoas alienadas. Então, ele faz parte, literalmente, de uma parte de energias ruins. Um espírito encarnado que veio... Então, ele é um espírito ruim? Não é um espírito ruim perante Deus, mas ele está fazendo com que ele seja. Porque ele está causando... Ele vai causar um caos. E esse apagão que eu venho falando há muito tempo que vai ocorrer, vai ter um dedinho dele aí. Caramba! Olha aí. O caos. O caos. Para fechar, a Prefeitura de Fortaleza. Eu não sei se a gente tem imagem rápida dos dois candidatos que vão para o segundo turno. A nossa equipe consegue colocar rápido. Eu queria que você nos ajudasse nessa consulta. Quem leva? Qual o tamanho do que pode acontecer nessa eleição? É uma eleição de segundo turno. Me ajuda aí, ó. A gente tem lá... Tem... É PL, né? É o... É o André. É o André Fernandes e Leitão. Cadê a imagem? Está aí. Estão na tela. Você gosta de ver a imagem e a energia. Leitão e Fernandes. Quem ganha a eleição ou o que pode acontecer em Fortaleza? Eles foram para o segundo turno. Estão no segundo turno. Olha, o jovem, obviamente, que tem bastante jovens a favor dele, tá? Então, nós vamos... Mas eu vejo... Bom, vamos tirar as cartas para não ter dúvidas, né? Evandro Leitão e André Fernandes. Tira duas para o jovem aqui e duas para o senhor aqui. Tá. Como é que é o nome dele? André Fernandes. O jovem é o André Fernandes. E o Evandro Leitão mais velho. Bom... Valeu. Vamos lá. Primeira coisa que esse jovem, tá? Ele está estudando uma estratégia para chegar lá onde ele quer chegar. Na cabeça dele, ele tem certeza que ele vai ganhar, tá? Quais as cartas? A carta da cegonha, novos inícios e a carta do livro. Carta do estudo, uma pessoa muito sábia, tá? Mostra aí para a gente, André. Está lá embaixo. Opa. Ele vai cortar para outra câmera? Vai baixar um pouquinho. Pronto. Lá. Tá? Então, novos indícios. Assim, ó. Eu vejo cartas positivas para o jovem porque... Eu vou explicar. Mesmo que esse senhor ganhe, infelizmente, a vida dele não é longa. Tá vendo? A carta do Lírio fala de algo fúnebre. A carta da foice, ela fala de um corte da vida dele. Então, assim, ó. Eu não sei se como é que funciona quando a pessoa desencarna, se é a pessoa que ficou em segundo lugar, que assume, não sei. Mas, de certa forma, esse menino aí, ele tem uma ligação muito forte com fortaleza. Então, você acha que dá, André Fernandes? Na verdade, as energias positivas estão para ele. Mas, como eu disse, mesmo que o senhor ganhe, ele não fica. É. Aqui em Teresina, o Kils vai contar rapidinho para você o que aconteceu e a gente queria ouvir. E, para fechar, a gente fecha com os Estados Unidos. Quero ver sua previsão para os Estados Unidos. Bom, em Teresina, nós temos um influencer, muito conhecido aí, conhecido como Louquinho. Ele acabou se envolvendo em três acidentes só este ano, o que cometeu uma grande tragédia. Foi no último final de semana. Ele e o namorado estavam em uma caminhonete e acabaram atropelando quatro pessoas. Duas vieram a óbito. Duas mães. Duas mães vieram a óbito e as crianças continuam internadas em Estado de Grado. As crianças incluíam, inclusive, de braço. Oh, meu Deus. Não acredito. A de dois anos esteve alta, a outra ainda não. Qual que seria a pergunta? A pergunta é o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com o... Como é o nome? Louquinho. Louquinho? Isso. Pedro Neto o nome dele. Pedro Neto. Obrigado, Kaique. O que vai acontecer com o Pedro Neto, cigano? Ele foi preso ou não? Foi preso. Tá preso? Foi solto mediante... Mediante pagamento de fiança. Tá. Quatro cartas para ele. Vamos lá. Olha, sinceramente... Não vai acontecer muita coisa, não. O? Na carta do dinheiro fala que tudo é a base do dinheiro. Sabe? Não vejo acontecendo. Não tem prisão aqui. Não tem nada de... E a foice? A foice fala que foi cortada uma armadilha dos caminhos dele. Tem alguém que vai conseguir safar... Vai ter algum, não sei se um testemunho, que vai conseguir safar. Sabe? Mas assim, gente, se ceifou vidas, né? Mas isso é o que as cartas dizem, que não... A raposa, no caso. É, na verdade. A raposa tá pra cá, o corta é pra cá. Então, foi cortada uma armadilha dos caminhos dele. Vai vir uma notícia onde ele, que nem tu disse, pagou ali, depois vai ter que pagar mais alguma coisa, vai ficar pagando o advogado. E mesmo que ele for preso, não vai ser aquela prisão que se estende ou aquela prisão que tu fica há anos preso. Sabe? E ceifou duas vidas, né? Não sei... Ele não, né? Quem tava na atiração. É, mas daí tu imagina, né? São mãezinhas, né? Nossa, você é mãe agora. É, meu Deus. Como é que você conseguiu, no início da vida, entender sobre isso? Quem te acompanha? Você falou sobre o Kilsson, que tinha alguém ao lado dele. Quem está ao seu lado agora? Na verdade, eu tenho quatro mentores que mais ficam... A minha avó, né? Que hoje ela é minha mentora, que faleceu faz um ano e pouco. Tenho um mentor espiritual homem, que ele é um médico. Uma senhora, que ela é curandeira, e a minha cigana esmeralda. O tempo inteiro por você? Alguns somem e outros voltam? Às vezes, dependendo do clima que eu tô, tem um que fala mais comigo, outro que fala menos. Depende. Você consegue dormir bem? Não muito, porque... Primeiro, porque eu tenho bebê pequeno, né? Não, tudo bem. E segundo, porque eu tenho muitos sonhos. Mas quando a gente ora e a gente pede pra Deus pra ter um sono agradável, Deus, ele dá o sono dos justos pra gente, né? Mesmo que eu tenha mediunidade, Deus, ele sempre faz com que eu consiga descansar, de certa forma. Antes, eu não dormia, porque eu via tudo isso, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essas coisas, tudo que ia vir. Daí, depois, aconteceu tudo, e parece que aquilo saiu da minha cabeça, sabe? Dava uma aliviada. Você tem vontade de viajar pelo mundo, Shai? Tenho. Só que só se deu ir de tapete mágico. De carro, porque você não vai de jeito nenhum. Você nunca foi nos Estados Unidos? Não. Eu tenho um monte de cliente lá. É mesmo? Todos os países. São quantos países você tem ideia de quantas pessoas te consultam? A maioria. Portugal, Japão... Nossa. Quem vai ganhar nos Estados Unidos? Kamala ou Donald Trump? Vamos ver. Pra encerrar, que você tem várias entrevistas. Na verdade, esse Donald Trump aí, ele vai ser assassinado, né? Você viu isso? Vai ser assassinado. Por uma pessoa que ele gosta ainda. Mulher ou homem? Homem. Tira três cartas pra mulher e três caras. Três cartas. Pra ele. Donald Trump aqui. Donald Trump. Trump aqui. Ok. Atenção, Kilsson Jones, exclusivo. Atenção, exclusivo. Estados Unidos. Chai, Estados Unidos. Olha, no momento pra ela tá bem preocupante as energias, energias confusas, tá? Tem até gente que apoia, mas no momento as energias que vibram é de obstáculos. Inclusive, essa pessoa pode ter um problema judicial bem grande, essa mulher lá na frente. Aqui pra ele tá um pouco mais positivo na questão política. A guardada-chave do buquê de flor, uma mulher também auxiliando o buquê de flor e uma notícia chegando. Só que o que acontece é que ele vai ser assassinado. Ele não consegue chegar na presidência dos Estados Unidos. Ele pode até chegar, mas ele vai ser. Isso aqui tá no destino dele. Nossa Senhora. Bom, temos que encerrar, né? Temos a próxima entrevista, né? Você não gosta de falar de futebol, né? Eu sou do Grêmio. Eu quero só que o Grêmio esteja feliz. Você gosta do Renato Gaúcho? É. Eu gosto do Grêmio, assim. No Brasileirão, quem leva? Eu não sei qual. Eu não entendo. Vamos lá, top 4 aqui. Vamos lá. Flamengo, Botafogo. Botafogo, Palmeiras. Botafogo, Flamengo ou Palmeiras. Quem leva o Campeonato Brasileiro? Tira três pra cada. Tá. Flamengo, Botafogo. Flamengo aqui. Flamengo. Certo. Botafogo. Você escolhe. Botafogo e Palmeiras, isso? Perfeito. Isso. Os três. Então, Flamengo. Tá no meu... Não. Não tá no meu destino. Botafogo aqui, né? Botafogo. Isso. Palmeiras. Palmeiras aqui. Palmeiras. Meu Deus. Já vi ali. Já vi. Então, as energias do Palmeiras aqui vai ter que ser... Se eles querem ganhar alguma coisa, vamos falar de cada um. Palmeiras. Aqui, energia de isolamento. Eu vejo como se uma pessoa que estivesse instruindo não está instruindo da forma correta. Vejo prejuízos. Mas nada pode mudar a pessoa que tem fé e que quer lutar. Mas, no momento, aqui tá negativo. Aqui... Botafogo. Botafogo. Eu vejo a chave estar na mão deles. Precisa bastante estratégia. O livro fala de estudar os jogadores, né? E aqui tá pro... Flamengo. Flamengo. Flamengo, de certa forma, tá positivo. Eles vão ter escolhas, tá? Então, vão ter... E é verdade. Agora, com o novo técnico... Isso. Vão ter colheitas, escolhas e caminhos novos. Entre Botafogo e Flamengo, tá mais Flamengo? Os dois estão bons aqui. O único que tá com as energias ruins agora. Palmeiras tá ruim. Segundo as previsões. Chai, muito obrigado pela tua simpatia. Obrigada. Deus abençoe a nossa vida, de vocês. Espero que tudo de bom, positivo, Botafogo. Amém. Esteja junto com a sua família, tá? Obrigado, Kilsson. Ok, estamos juntos. Até a próxima. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Para o mundo.